Tô cansado dessa coisa de brigar Só porque o outro tem outro pensar Muita falta de respeito, educação Elas sim e eles não Passado não enche a barriga, meu irmão Nem resolve essa nação que quer a paz O Brasil quer mudança, eles não Vamos com esperança e união Eles não e ela sim, Simone sim Eles não e ela sim, capeta ali Pro Brasil sorrir de novo, ela sim Pra mudança de verdade, Simone sim Vou pra amor e com coragem, ela sim Vou na trilha da bondade É Simone essa guerreira, ela sim Ela é 15, ela é Simone Presidente do Brasil Ela é 15, ela é Simone Presidente do Brasil Ela é 15, ela é Simone Presidente do Brasil